E a Júlia tá aqui hoje pra falar um pouquinho com a gente sobre o assunto. Primeiramente, Júlia, é um prazer te receber. Boa tarde pra você. Oi, boa tarde. O prazer é meu. E hoje o assunto é bem importante, né? Ainda mais nos dias de hoje, a Roberta tá aqui pra conversar, pra bater um papo com a gente. Júlia, conta pra gente como é que é esse trabalho. Primeiramente, pra apresentar pras pessoas saberem, né? Você já tá aí desde 2022, você é graduanda de psicologia, né? Comentou aqui com a gente, tá no seu último período aí, né? É, tô no último, falta pouquinho. E já tá atuando com crianças atípicas, que são as crianças que ela tem algum diferencial, vamos dizer assim. Como que é esse seu trabalho? Conta pra gente. Então, hoje eu trabalho como assistente terapêutica, né? Trabalho até aqui na Unimed, trabalho em outra clínica também. E a assistente terapêutica, ela coloca em prática o plano elaborado pela psicóloga. Então, assim, hoje a gente trabalha com o método ABBA e a gente coloca ensino de habilidades pra essas crianças. Então, assim, habilidades que elas deveriam ter naquela idade que ela não tem. Então, a gente faz um... como se fosse um teste mesmo, mas... E a gente vai vendo que a criança tá ali dentro da capacidade que ela conseguiu atingir. Mas, às vezes, não é o nível que ela tem de idade. Então, assim, às vezes ela tem 36 meses de idade, mas ela tem, na verdade, 56 meses. Então, assim, é um atraso significativo em vários aspectos da vida dela, sabe? E a gente tá ali pra colocar em prática essas habilidades. Às vezes, um sentar, um contato visual que é muito baixo, um brincar funcional, essas coisas assim. E a importância... a gente tá falando muito nesse mês, né? Por conta de ser um mês que aborda especificamente o autismo, mas que puxa a discussão para todas as neuro... As neurodivergências. As neurodivergências. E aí, a importância de ter esse acolhimento a essas crianças, até porque, como a gente tava falando, né? Antigamente, não é que não havia pessoas neurotípicas. Elas existiam, mas elas não eram ou diagnosticadas ou então eram escondidas. E agora, elas estão na sociedade com todo o direito que tem. Sim. E tem, né? Precisam dessa inclusão, mas os ambientes estão preparados pra elas. Então, a gente tem que realmente falar sobre esse preparo, sabe? Então, assim, não é a criança que tem que estar preparada pra poder entrar no ambiente. É o ambiente que tem que estar preparado pra acolher ela. Então, assim, às vezes, os ambientes não sabem nem como manejar um comportamento da criança mesmo, sabe? E acaba entrando em reforço, em punição, que são coisas que a gente não trabalha punição. Então, assim, às vezes acaba reforçando comportamentos completamente disruptivos mesmo, sabe? E, assim, comportamentos onde é autoagressão, heteroagressão. E precisa de ter um suporte. Mas a gente também tem que conversar se a criança tá preparada pra entrar nesses ambientes. Então, assim, talvez uma criança que tem muita estimulação sensorial não consegue com água. Por que que essa criança tá na natação? Então, assim, são coisas muito inconsistentes mesmo, sabe? Que acabam gerando mais estresse pra criança. E a criança não se sente nem acolhida e nem bem dentro daquele ambiente. E aí, Júlia, é importante, então, é o diagnóstico correto, né? Do que que a pessoa realmente tem, né? A gente fala muito em grau, principalmente aí no autismo. O que que a pessoa tem uma hipersensibilidade, né? O que que ela vai. É importante, então, a escolha de um bom profissional pra fazer um diagnóstico correto. Até se for usar medicações. Completamente, assim, completamente. A gente tem que tá ciente do que que esse profissional, ele tá sendo feito ali, né? Então, assim, de qual que é a graduação, quais são os cursos, a especialização. Mas, assim, nem sempre também curso quer dizer um bom profissional, né? Então, assim, a gente tem que tá ali ciente mesmo do que tá sendo feito com aquela criança. E ver também os níveis de preferência que aquela criança tem. Então, assim, talvez ela goste mais de uma atividade, por exemplo, um futebol, do que uma natação. E aí, às vezes, coloca na natação por preferência dos pais. Ou de terceiros mesmo, mas não escuta a vontade da criança em si. E também tem que considerar, né? Como tudo na vida, não só nas neurodivergências, né? Que cada caso é um caso, né? O que funciona com uma criança, com um jovem, com uma família, não vai funcionar com outra, né? Sim, sim, completamente. Assim, a gente não consegue aplicar a mesma coisa com a criança. Nunca é o mesmo manejo. Porque o comportamento, ele tem as suas funções, né? Então, assim, cada comportamento e cada criança vai apresentar de um jeito. O diagnóstico é individual, né? Sim, completamente. O tratamento também, assim. E um mau tratamento gera um sofrimento mais ainda pra família e pro paciente. Não adianta ter como parâmetro o outro, né? Sim, exatamente. Cada um tem que ter ali o seu diagnóstico individual. O importante é a família, né? Isso. É a família participar e entender o quanto aquela criança precisa ou não dos apoios. Igual a gente tava conversando aqui nos bastidores, que às vezes a interferência da família nem sempre é positiva. Exato. Isso, sim. Era até o que eu ia perguntar. Vocês ainda lidam com muito desconhecimento? Mesmo nos casos onde há um diagnóstico? Muito. Assim, hoje tem muitos curtas, né? Que mostram, até a Disney fez alguns curtas que a gente fez na semana do autismo ali na Unimed. E a gente passou um desses curtas onde o pai não conhecia muito o diagnóstico, não sabia lidar muito com o próprio filho. E, assim, o curta, ele traz a realidade de hoje em dia também, sabe? Por mais que tenham conhecimentos, que tenham estudos e que tenham orientação, porque alguns pais têm determinada orientação, mas não conseguem seguir. Então, assim, tá além do trabalhar da criança, mas tá o trabalhar dos pais também, né? O quanto que esses pais estão ali prontos pra poder lidar com isso. Porque a gente também tava citando aqui muita atividade física, né? Natação, futebol, mas às vezes não é essa. Às vezes a criança quer ficar numa outra atividade que pode ser tanto uma leitura, um outro tipo de estímulo, né? Não, e assim, hoje tá muito a questão da terceirização da criança, da atenção da criança, né? Então, assim, mesmo uma criança típica ou atípica, tá sendo tudo muito terceirizado. Então, de manhã é terapia, de tarde é escola, de noite é balé, futebol, natação. Então, assim, às vezes você pergunta pra uma criança, ela faz sete, oito atividades ao longo da semana. Então, assim, é terapia, é fono, é natação, é um milhão de coisas, tá? Menos família, né? Menos tempo de qualidade, né? Que é a família. Que é o amor, né? O amor da família. E aquilo que vai fazer diferença pra ela ter na vida adulta, né? Sim, completamente. Porque a gente tem que pensar que agora ela é uma criança, né? Mas daqui a uns anos ela vai estar se tornando um adulto. E aí tudo que ela, se não for trabalhado agora, ela vai reproduzir na vida adulta. Vai fazer falta, a conta chega, né? É, exatamente. A conta chega é inevitável. E é isso, né? E a conta chega pros típicos e para os atípicos. Exatamente. Isso não tem distinção. Não adianta transferir uma responsabilidade que é da família, né? Às vezes ocupar o espaço, o horário, né? Igual você falou de todos. Sendo que aquele espaço de qualidade, que é com a família, tá deixando de lado, né? A gente fala muito sobre as linguagens do amor, né? E as crianças têm a linguagem do amor. E se o tanque do amor delas não estiver cheio, elas vão sentir falta. E elas vão ter essas questões, assim, de comportamento muito pra chamar a atenção. Porque essa é uma das funções do comportamento, é ter a atenção daquele que tá presente, né? Do adulto que tá ali presente. E durante esse seu tempo aí de trabalho, você pôde ver progressos, né? Muitos, muitos, muitos. Nossa, isso é a coisa mais gratificante, assim, que a psicologia proporciona é a evolução dos pacientes, sabe? Então, assim, hoje eu tô trabalhando como AT tem mais ou menos, assim, um ano. E a quantidade de evolução que eu tenho nos casos, assim, que a gente vê ali os casos mesmo, sabe? De crianças que tinham um atraso, tipo assim, de dois anos na idade cronológica. E hoje tem, tipo assim, seis meses, tem um ano de atraso. Então, assim, é muito pouco, sabe? E foi uma evolução muito grande em um espaço muito curto de tempo. Então, assim, nossa, isso é a maior gratificação que tem. A gente vê que a criança não conseguia ficar sentada por dois minutos e hoje fica vinte minutos sentada fazendo uma atividade engajada. Grande progresso, né? É muito progresso. E é uma atividade interdisciplinar, né? Sim, é um trabalho multidisciplinar, completamente. É uma equipe, é fono, é psicóloga, é terapeuta ocupacional, é AT, é muita coisa, assim, sabe? É um trabalho multi, uma equipe multicompleta. E essa equipe tem que estar abraçada junto com a família. E você faz parte hoje de uma equipe específica? Então, hoje eu faço, eu trabalho em dois lugares como AT. Eu trabalho aqui na Unimed, né? No centro de terapias. E trabalho com uma psicóloga também por fora, que é uma grande amiga também, que a gente vai fazendo esse trabalho em conjunto. Sou meio que estagiária dela. E, Júlia, deixa a sua rede... Na sua rede social, você tem uma, assim, específica pra trabalho? Pra pessoas conhecerem? É o meu Instagram mesmo, normal, é Julia Fantusco. É Julia com dois Ls, Fantusco. Então, assim, agora eu tô sendo bem mais engajada nesse assunto, porque tem muita estudante que me segue também e que quer saber, né? Sobre essas questões de estágio, de como funciona. Principalmente, agora eu tô direcionando mais a Alteia. Mas, assim, é Julia com dois Ls, Julia Fantusco, normal. E lá a pessoa pode encontrar um pouquinho mais do seu trabalho. Pode. E se identificar, né? Talvez. Às vezes tem lá graduandos também de psicologia, que tá aí super interessado no assunto, assim como tem pais. É. Não é, Roberta? E é bom, porque, assim, a gente vê esses assuntos da academia, né? Como a gente fala, quem já passou pela faculdade, Beth também tá no último período, né? Pra entregar trabalho. A gente sabe que muitas vezes, às vezes, há um abismo entre a cadeira da faculdade e a vida real, né? Então, quando as duas coisas dialogam, é muito bom isso. E vários alunos vão, com certeza, procurar você e falar, olha, agora eu já sei como funciona na vida real. Não, e é engraçado esse negócio da rede social, porque eu postei um vídeo hoje, literalmente hoje, falando sobre a minha trajetória na psicologia, porque eu atuo dentro da psicologia basicamente desde 2021, assim. Então, eu entrei na faculdade em 2020 e um ano depois eu já tava atuando, assim, estagiando, sabe? E aí eu comecei um estágio e depois eu já fui direto pra escola. E aí, ao longo, fui fazendo muitos estágios ao longo da faculdade. Então, assim, hoje a experiência, a bagagem que eu carrego não é só de uma coisa. Não é só teórica também, né? Não é só teórica. Você foi logo colocando a mão na massa. E aí vai chegar no mercado de trabalho já com uma boa experiência pra contar. Exatamente. Já vai chegar a Júlia com bagagem. Sim. E é isso que é interessante. Muito bonito o seu trabalho. Ai, obrigada. E a gente sabe que tem pais aí passando pela situação. A gente sabe que agora o diagnóstico tá sendo muito mais eficaz, né? Do TEA, né? Do espectro autista. E as pessoas, às vezes, até falam, ah, mas agora isso é doença atual. Não. É modinha. Agora é modinha. Não é modinha, é diagnóstico. Agora é diagnóstico, porque as coisas vão se aperfeiçoando. É natural que as coisas apareçam mais. É, muita coisa mudou, assim, de uns tempos pra cá. Então, assim, o acesso à informação já foi algo diferente. E hoje a gente consegue identificar traços autísticos nas crianças com seis meses de vida. Então, assim, antes do que era um diagnóstico tardio, a gente consegue fazer uma intervenção precoce. Pra criança não ter, assim, é... Dá mais qualidade de vida. Dá mais qualidade de vida, exatamente. É isso aí, Júlia. Foi um prazer te receber. A gente ficaria aqui falando horas, né? E a gente recebe você de volta aí em outras oportunidades, com certeza. Pode deixar. Só me chamar que eu venho.